S.J. 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 Angola, não venha Venha com S.J. Moçambique, não venha Venha com S.J. Brasileiro, venha Venha com S.J. Todo mundo venha Venha com S.J. Só saí agora da pousada E vou ver se eu consigo comprar arroz Mamãe pediu para comprar arroz Para o almoço de hoje E eu ainda não fui em nenhuma lojinha Mas já vi que tinha uma lá daquele lado Eu vou para lá e ver se eu encontro Essa mesma loja Bom, a tranquilidade desse lugar me impressiona, gente Me impressiona tanto É muito tranquilo Completamente tranquilo A loja está aqui do outro lado Pessoal, agora vou precisar guardar câmera Só para ligar quando eu chegar Na loja Porque aqui roubam muito Tem muito marginal Muito bandido E esse é um detalhe que eu vou trazer também para vocês Depois a gente vai conversar sobre isso Para deixar vocês alertas Vocês que gostam de viajar Vou guardar agora Gente, eu cheguei aqui agora na loja Mas Estou a ver que não vão conseguir me perceber Perceber o meu inglês Então Agora estou enrascado, meu Como é que eu vou Na verdade é receio Porque eu sei me comunicar Minimamente Vamos lá perguntar aqui nessa casa Se tem alguém que pode me entender Essa também é uma hospedaria É a primeira hospedaria Que a gente veio Quando a gente chegou aqui Bom dia Desculpa, só fala português Eu estou a procurar uma loja Essa aqui é uma loja? Aí sim, tem outra Mais ou menos Eu quero comprar arroz Arroz? Arroz A porta mesmo desse edifício aqui Ah Ok Muito obrigado Sim, sim Agora me disseram que Agora me disseram que Onde tem os carros vermelhos Tem uma loja Oh, loja lá Daquele lado Oh, agora vi A loja está Bem aí em frente Vamos lá ver Agora achei Meu Deus A loja é essa aqui Ai, como é que eu entro E deve estar Arroz Não sei se eu encontro arroz aqui Arroz Tem aqui açúcar Açúcar Pão Tem Não sei se eu encontro arroz Você fala português? Não sei se eu encontro arroz 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 Dezesseis e noventa e c22 Acho que eu vou levar Dois desse Agora arroz onde é que tá Arroz Onde é que tá o arroz? Acho que tá aqui Arroz 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 tá 16 Quantos gramas? 500 gramas Dezesseis 500 gramas Dezesseis 1 kg Deve estar 20 Qualquer coisa Acho que eu vou levar Isso aqui é o mais barato 1 kg De arroz E 2 pacotes De massa Esse arroz Esse arroz Esse arroz aqui Não Não é muito bom Tem que ser Arroz branco Não sei quanto 31 2 kg Está 61 Agora complicou Gente Complicou 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 Mas não há muita escolha Eu vou levar mesmo Esse arroz E mais 2 pacotes De macarrão Tio Lucas O que é isso? Acho que isso é Suficiente Onde é que eu pôs isso? Hum? Ele me quime eu tenho vídeos sim, sim, eu sou youtuber não tem problema não tem problema não tem problema nossa face está aqui depois vou embora quando? quando? 67 que é o saco? vou precisar de um saco agora aumentou antes era 67 agora 69 e essa foi dois anos você fala português oh oh tu vai querer lutar mesmo sozinho você afinal fala português também fala também fala? não 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 desculpa assim é complicado se compre aquece deixa ver mais alguma coisa aí rastaman rastaman 39 lata de sardinha não vai chegar acho que essa é suficiente 20 é suficiente depois a gente volta para comprar mais então é isso pessoal a gente depois volta para comprar mais então é isso pessoal tenta depois voltar para comprar mais a câmera e ficar metendo na cara das pessoas e a é sempre aquela de tipo a pessoa vai reclamar então para não ver isso a gente filma assim com receio esse é o momento de guardar a câmera novamente porque eu vou sair aqui pelo portão vamos nos ver em casa a hora do almoço pessoal almoço pessoal almoço está pronto e é isso que temos para comer os arroz arroz e tomate é pá é arroz né simplesmente arroz as meninas estão a comer aí também a gente está a comer assim porque precisamos economizar o máximo possível para depois não ter que ficar retido aqui e ainda tem coisas por fazer tem tem mais consulta por fazer então tem que economizar o português venha venha com esse jota campo verde a nuvem venha com esse jota são tomes e venha venha com esse jota todo mundo venha venha com esse jota todo mundo venha mamei venha venha com esse jota 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 Tchau, tchau